Vamos dar uma olhada aqui no Price Action do Bitcoin, porque a coisa aqui não está bonita, pessoal. O Bitcoin rompeu tudo aqui para baixo com essas notícias ruins aí, fã de vindo da China. Estava a comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então, rompeu esse wedge aqui para... esse rising wedge aqui para baixo, junto com esse triângulo. Rompeu essa LTB, que ele tinha rompido para cima, já é confirmado a princípio, rompeu para baixo. Então, aqui fazendo um estrago aqui no Price Action nesse momento. A gente vai olhar aqui agora o que a gente pode esperar do Bitcoin em curto prazo e ver regiões importantes aqui para a gente ficar atento. A gente vai olhar também aqui a dominância do Bitcoin, uma região crítica para todo mundo que está aqui em altcoins. Tem que ouvir o que tem para dizer nesse vídeo aqui, porque realmente a gente está em uma região aqui perigosa para as altcoins. Vamos olhar também aqui o Ethereum em relação ao dólar, porque aqui o Ethereum está tendo uma dificuldade aqui agora nessa região aqui de suporte, essa linha amarela que eu vou comentar para vocês aqui nesse vídeo. E pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Meu último vídeo teve mais de 1.500 likes. Fico muito feliz com o comentário de vocês também. Deixa comentário, reclamação, elogios, críticas construtivas. Tudo vai me ajudar aqui a aprimorar mais o meu canal. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo de hoje. É, pessoal, então a gente rompeu aqui tudo para baixo nesse momento aqui do Bitcoin. Então, eu vou falar para vocês o que a gente pode esperar aqui agora do Price Action do Bitcoin, agora aqui no curto prazo. Então, apesar dessa notícia ruim aqui, eu tenho uma notícia boa para vocês aqui, pessoal. Estou bem feliz. A PrimeXBT, que é uma corretora que tem uma reputação muito legal aqui no mercado, está muito forte. Ela está apoiando aqui o meu canal, está patrocinando aqui o meu canal nesse mês aí, então. Então, eu vou fazer alguns tutoriais para vocês de como operar aqui na PrimeXBT. Está uma corretora aqui bem bacana, com várias funcionalidades. Você pode operar aqui Bitcoin, SP500, ouro, Forex. Tem mais de 50 ativos aqui, tá? Eles vão colocar também Spot aqui mais para o final do ano. Então, é uma corretora que tem aqui vários prêmios. Tem uma interface bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui na próxima semana como funciona. E também aqui tem, pessoal, uma funcionalidade bem bacana aqui, que é você copiar os principais traders aqui nessa funcionalidade de Covesting, que eu vou explicar para vocês também, fazer um tutorial na próxima semana sobre isso. Então, muito bacana aqui, tá? É uma corretora que tem muita funcionalidade. Vou mostrar para vocês como operar aqui nessa corretora. Estou extremamente feliz. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo, além do link para você usar a PrimeXBT, até aqui, tá? Para você ganhar bônus. Eu vou deixar também aqui um tutorial do meu site, para você poder usar os bônus principais aqui. A PrimeXBT vai dar 50% de bônus, pessoal. 50% de bônus é muita coisa. Ou seja, o que significa isso? Que se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita por 90 dias para você operar, tá? E se você, por exemplo, tudo que você ganhar acima desses 500 dólares de margem, você pode tirar de lucro, tá? E se você perder esses 500 dólares que você botou de margem, esses 50%, você ainda mantém o seu capital ali intacto. Então, assim, incrível esse bônus aqui, tá? Um dos maiores bônus do mercado. Estou muito feliz mesmo aqui. Eu vou aproveitar, eu mesmo vou aproveitar esse bônus aqui também, tá? Então, eu aconselho a vocês a usarem esses códigos aqui, tá? Cria a conta com o link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. E também use esse código aqui, ó, AFALTE50, tá? Para receber 50% de bônus no depósito de vocês, tá? E se preferir aí também usar, ter 25% de conto em taxas durante os 30 primeiros dias aí, tá? Use esse aqui, AFALTE25. Eu acho que está bem vantajoso aqui usar esse bônus 50%, pessoal. Acho bem bacana aqui, tá? Então, quem opera aí futuros, tem experiência com alavancagem, até se você não tem experiência, você pode usar aqui, não precisa usar alavancagem, tá? Pode começar a aprender aqui sem usar alavancagem. Eu opero com valores pequenos. Eu aconselho você a começar aqui a mexer aqui. Essa corretora é bem interessante. Eu vou fazer tutoriais para vocês aí. Então, PrimeXBT, bem-vindo aí. Muito obrigado por apoiar aqui o meu canal, tá? Estou bastante feliz. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos entrar aqui então no Price Action Bitcoin, que é coisa que, ó, não está bonita. A Bitcoin aqui caiu para a região dos 36 mil dólares. Agora, nesse momento, está tendo um pullbackzinho aqui, tá? Então, pessoal, a gente rompeu essa Rising Wedge aqui, que é a formação bearish, tá? Formação bearish. Então, a gente rompeu para baixo. Aqui, depois, teve o suporte nessa região do POC aqui, tá? Do VPVR. Então, aqui, as regiões que eu estava cuidando aqui agora à tarde, tá? Agora aqui já são quase meia-noite aqui na Tailândia, né? Então, eu estava cuidando aqui à tarde essa região, essa região aqui do POC, né? Do 39,900, aqui do 39,800, desculpa. E a região aqui dos 42.200, tá? Que é essa linha aqui que eu vou desenhar para vocês, ó. Nessa região aqui. Porque aqui, ó, a gente tem regiões e tem zonas de suporte e resistência. Então, aqui a gente tem suporte para o preço, né? Nessa região aqui, ó. Vou desenhar para deixar claro para vocês. Vamos lá aqui, então. Então, a gente tem aqui, ó, suporte, teve suporte. Depois aqui a gente teve resistência, né? A gente fez praticamente um fundo duplo aqui, um topo duplo aqui, pessoal, tá? Então, é isso que eu estava olhando aqui agora à tarde, né? Então, a esperança aqui que o Bitcoin ficar acima dessa região do POC aqui. Que, inclusive, pessoal, se a gente puxar esse gráfico aqui, ó. Essa região dos 39,800 é a região ali da média móvel, tá? Média móvel de 200 dias que o Bitcoin estava tendo suporte. Agora, ele rompeu para baixo aí com essa notícia ruim aí do FUD da China, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Então, rompeu para baixo aqui. A gente estava tendo suporte bacana. Então, a coisa não está boa, pessoal. Está ficando longe aqui da gente conseguir ter aqui no gráfico aqui semanal, conseguir fechar aqui a semana acima da região dos 45,600, que é a média móvel exponencial de 21 dias, tá? Isso aqui eu estou olhando aqui agora. Isso é muito importante o Bitcoin conseguir fechar a semana acima disso aqui, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui, eu vou atualizar vocês, tá? A coisa não está boa aqui para o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, agora no curto prazo, que a gente pode esperar. Bom, aqui, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora é o seguinte, ó. Bom, dessa cunhazinha aqui, eu vou apitar de outra cor para ficar mais claro para vocês. Vou botar aqui uma cor mais forte, uma cor azul pode ser aqui também, ó. Essa cunhazinha que eu estava olhando aqui, tá? Então, essa cunhazinha aqui, o alvo, pessoal, é de buscar aqui essa região. São dois alvos aqui, tá? Essa região é de 35,800, tá? É nesse começo da cunha. Também tem essa região aqui dos 34 mil dólares, tá? São dois alvos que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, nesse momento, tá, pessoal? Aqui, no caso, tá? Eu tinha aqui um stop embaixo da CLTB aqui, tá? Eu já tinha rompido, enfim, e tinha essa região aqui do VPVR com suporte legal. Então, assim, eu botei, movi meu stop aqui para essa região, tá? E deixei ver. Então, veio alerta para mim aqui que pegou stop, daí eu vou ter que olhar aqui o quanto está acontecendo. E nesse momento aqui, pessoal, bom, a gente rompeu, né, para baixo da CLTB. Agora, provavelmente, a gente vai ter uma dificuldade também aqui para desromper, tá? Na região de 38 mil aqui, 39 mil, a gente pode tentar aqui desromper essa linha, tá? Mas aqui, vamos ver se o Bitcoin chegou até a atingir um nível aqui que é interessante. Vou puxar aqui uma retração Fibonacci desse fundo aqui. Até esse topinho aqui que ele fez, ó, pessoal. Então, a gente foi buscar a região de 50% de retração, tá? Mas eu ficaria de olho aqui nos 35 mil dólares, tá? Para o primeiro alvo aqui. Por isso que a gente possa buscar aqui essa região dos 35 mil dólares. E depois aqui, pessoal, até aqui essa região aqui dos 7, 8, 6, tá? Eu diria que é um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes aqui, na região aqui dos 33 mil e 800 até 34 mil, tá? Então, aqui seria interessante, de repente, fazer uma compra do Bitcoin nessa região. Eu acho, pessoal, sinceramente, vai ser difícil o Bitcoin romper, né? Os 30 mil para baixo nesse momento aqui, tá? Porque, pessoal, a gente teve muito volume aqui nessa região, tá? Eu acho que teve muito volume aqui. O livro de ordens aí está, né? De ordens está muito pedido nessa região aqui, né? Muito ordem nessa região. Então, vai ser difícil o Bitcoin romper essa região dos 30 aqui, na minha opinião, para baixo. Porque senão, pessoal, a gente vai começar a olhar isso aqui, ó. Se romper esses 30 mil, daí eu vou começar a olhar aqui, né? De reteste do topo anterior na região dos 20 mil dólares, tá? Daí eu vou começar a olhar isso aqui. Se a gente perder essa região aqui, ó, né? Desse fundo aqui na região, mais ou menos aqui dos 28, ó, pessoal. Buscar essa região aqui. Daí a coisa fica feia e a gente vai buscar lá para baixo aqui. Eu vou começar a olhar a região dos 20 mil dólares, tá? De reteste aqui, inclusive. Tá? Daí, assim, pessoal, esse bull market pode ser um bull market bastante atípico, né? A gente poderia até começar a falar aí já de encerrar isso aqui, tá? Ou entrar aqui numa... Dizer como acabado. Eu acho difícil, tá, pessoal? Acho que aí é uma oportunidade muito grande agora nesse momento do mercado, das instituições aí, market makers aí, baleias, né? Poder aproveitar e comprar Bitcoin barato. Eu não estou entrando em pânico nesse momento, tá? Então, eu estou regulando bem aqui meus stops, né? E aconselho você a fazer o mesmo aí, né? Então, tem o meu dollar cost average também do Bitcoin aí, tá bem baixo. Também estou bem tranquilo nesse momento aqui, né, pessoal? Obviamente é ruim perder. É ruim perder se o Bitcoin começar a cair forte aqui. Vai ser bem ruim, né? Para a gente poder ter vendido bem mais lá em cima. Tá? Mas vamos acompanhar, pessoal. Vou atualizar vocês aqui agora, tá? No grupo dos grupos aí, Telegram, enfim, que eu estou vendo. Vamos olhar essa notícia aqui, então, da China que saiu. Saiu essa notícia aqui da China falando que o Estado do lado chinês está banindo, reprimindo, né? A mineração de Bitcoin e trading, tá? Então, está aqui. Essa foi a notícia que saiu do Woo Blockchain aqui, tá? Desse tweet. Fui ver a notícia aqui, tá? Vou ler aqui essa notícia para vocês aqui de antemão. Então, o que está falando? Que o Estado da China está reprimindo aqui a mineração... Pessoal, eu não entendo chinês, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá aqui, eu estou brincando com vocês. Vamos pegar aqui a tradução do Google Translator, tá? Então, está aqui. Teve esse Comitê de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento do Conselho do Estado aqui, tá? Então, os caras estão falando de reprimir a mineração do Bitcoin, tá? Isso aqui, para mim, é uma notícia já requentada, pessoal. Já vim falando isso aqui, tá? Da China reprimir a mineração. Está uma coisa requentada. Notícia de dois dias atrás que está saindo aí à tona agora. A gente está saindo de novo aí, né? Então, acho que é muito FUD no mercado, né? Pessoal, tem essa questão das baleias que estão soltando notícia que elas estão planejando ali já vender Bitcoin e botar o alvo na região dos 25 mil dólares. Pessoal, quem é que vai botar isso na internet, né? Qual que é a baleia que vai botar essa informação na internet? Para mim, isso é muita gente querendo fazer vocês shortarem Bitcoin aí para eles poderem conseguir depois jogar o mercado para o outro lado e liquidar vocês, tá? Agora é o momento de liquidar os shorts também daqui a pouco, tá? Então, come cuidado aí porque ninguém vai botar informação aí na internet, né? A baleia vai botar informação na internet. Para mim, isso aí é muito joguinho, tática ali para poder levar o pessoal a acreditar que o preço vai para um lado e vai para o outro, tá? É a mesma coisa que eles pump and dump, né? Você conhece pump and dump que tem várias pessoas do grupo Telegram participaram de pump and dump e sabem como que é a coisa. Vamos fazer um pump da Ripple lá para um dólar e simplesmente a Ripple despencou, tá? Então, pessoal, sempre que o pessoal falar que o Bitcoin vai para um lado, está todo mundo falando, é porque provavelmente vai para o outro, tá? Então, essa é a minha dica para vocês nesse mercado aí, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o Ethereum, tá? Em relação ao Bitcoin, eu vou ficar de olho aqui agora nesse momento, tá? Eu vou ficar de olho nessa região aqui dos 35, né? E 34 aqui mais ou menos, é o que eu vou olhar aqui agora. E essa linha de tendência aqui agora vai ser de novo uma resistência, tá? A gente vai ter essa resistência também aqui, a resistência aqui nos 39.800, né? Então, a coisa não está bonita aqui agora, pessoal. Está mais para queda aqui do que long. Nesse momento aqui eu estou com os bitcoins que eu tinha comprado na região dos 30, 34, eu estou vendido, tá? Então, eu vou esperar aqui agora, vendindo essa região dos 39, vou esperar aqui agora para ver o que acontecer, vou dar uma monitorada para mais uma hora aqui e decidir o que fazer e atualizo vocês aqui nos grupos na medida do possível. Vamos olhar aqui então o Ethereum rapidamente, pessoal, o que está rolando aqui com o Ethereum, tá? Antes de eu comentar para vocês também aqui, os mercados aqui, os mercados aqui, o dólar, até está tendo uma recuperaçãozinha aqui no diário, mas ele caiu muito forte aqui o índice do dólar, tá? Então, isso aqui para mim é um sinal positivo para o Bitcoin, tá? As ações aqui, o mercado de ações, SP500 também subindo, tá? Vou puxar aqui SP500 também, se a internet me ajudar. Inclusive, eu queria fazer a live com vocês aí, não consegui fazer a live, porque a internet está super ruim, pessoal. Eu estou aqui agora em um outro cômodo da casa, por causa do áudio, é um áudio, porque o áudio é um pouco melhor aqui, só que a internet aqui pega muito mal, tá? Então, estou com dificuldade. Bom, a SP500 aqui está, eu queria mostrar para vocês o gráfico, não vou conseguir. Ela está subindo, assim como a Nasdaq, então os mercados estão em uma situação boa aqui. E também os indicadores de sentimento, pessoal, aqui, o long shot ratio, não sei se está atualizado, isso aqui está muito baixo, está na região de 1.2 aqui, tá? Está extremamente baixo, então a gente está aqui numa, até no Fear and Greed Index, eu estava olhando hoje à tarde ali, e acho que agora deve estar na mesma coisa, está na região de 18 mais ou menos, tá? Então, extremo medo. Então, pessoal, aqui, a maioria das pessoas estão acreditando que o preço do Bitcoin vai cair aqui, tá? De acordo com esse indicador. Então, está um pouco estranho que tem uns delays aqui também, estou no gráfico de uma hora, né? Tem uns delays aqui também, que não está atualizando, mas aqui parece para mim que está na região de 1.2, que é um, para mim, isso aqui é bastante bullish, tá? Os indicadores de sentimento, tá? Mas, enfim, o Bitcoin continua aqui, agora na região aqui, lutando na região de 37, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente pode esperar do Bitcoin nesse momento, mas eu atualizo vocês ao longo das horas aí, vou ficar um pouquinho mais acordado aqui. Vamos olhar, então, a dominância aqui, pessoal. Só comentando para vocês, ó, quem está em altcoin, também cuidado aí, tá? Porque a dominância aqui está na região dos 34% aqui. Está tendo aqui uma resistência nessa LTV que vem lá de trás, uma LTV que vem lá de trás. Mas fique atento aqui, se o Bitcoin começar a pegar força aqui, pessoal, a dominância, tá? A gente pode romper nessa região dos 45% aqui para cima, a gente pode começar a ver que a coisa fica feia para as altcoins, tá? Então, não fique muito exposto para o altcoin, porque dois motivos, a dominância do Bitcoin pode retomar e também o Bitcoin pode cair muito forte. Então, assim, tem vários motivos para você não ficar muito exposto com altcoins nesse momento aí, que eu acho, na minha opinião, que é extremamente perigoso. Vamos olhar aqui o Ethereum, pessoal, rapidamente. Então, o Ethereum aqui está... Ele está aqui, ó, aqui eu estou acompanhando o Ethereum, tá? Esse canal, esse canalzinho de alta aqui, junto com essas linhas de tendência amarelas aqui, tá? Então, essa linha amarela aqui de baixo, que vem, começa aqui lá no dia 25 de março. Então, teve dois toques aqui, terceiro toque nessa região, tá? A gente tem o suporte nessa região. Aqui, agora, na região dos 2.500 dólares, a gente está aqui lutando para ficar aqui em cima, tá? Então, isso é importante o Ethereum conseguir ficar acima aqui dessa região aqui, mais ou menos, dos 2.480. Agora, aqui está nos 2.500. É importante o Ethereum ficar acima dessa região aqui agora, nesse momento, para a gente poder... A coisa não ficar feia, mas vai depender do Bitcoin, tá? Basicamente isso. Então, aqui que eu estou olhando para o Ethereum é o seguinte, ó. Se a gente perder essa região aqui, pessoal, a gente vai buscar o fundo desse canal na região dos 2.100 dólares, mais ou menos, tá? Isso que eu vou olhar para o Ethereum aqui agora. Acho que é uma região boa de compra, essa região dos 2.100, tá? E para a resistência aqui do Ethereum, essa região aqui dos 3.000 de novo, tá? A gente tem que romper essa LTB aqui também, né? Tem uma LTBzinha aqui que a gente vai fazer um sinal, né? Que vem lá de cima. Então, a região dos 3.000 dólares vai ser uma resistência interessante aqui para acompanhar para o Ethereum, tá? No momento aqui eu não vou estar operando o Ethereum, pessoal, tá? Eu comprei um pouquinho mais nessa queda e vou segurar aqui também se ele cair. Não vou ficar muito preocupado com o Ethereum, não. O que eu estou de olho mais é no Bitcoin mesmo, tá? O que mais eu tenho para vocês, pessoal? Basicamente é isso que eu tenho, tá? Na verdade, então, os mercados parecem normais aqui para mim. Indicadores de sentimentos estão aqui, de sentimentos estão mostrando bullish. Essa notícia da China saindo aqui, muito fudge saindo, pessoal, tá? Só vou mostrar para vocês também um indicador interessante aqui no Bitcoin, que eu uso, que é esse indicador aqui também da Hash Rebonds, tá? Vou botar o gráfico de 4 horas para mostrar para vocês. Então, esse aqui, a gente está numa capitulação dos mineradores já, tá? É um tempinho já, entendeu? Então, aqui desde aqui, ó, desde mais ou menos aqui do dia 21 de abril, né? A gente já tem uma capitulação. O que é isso aqui? É quando a Hash Rate, né? De longo prazo, ela, ela... A Hash Rate de curto prazo, na verdade, né? Ela cruza de longo prazo, né? E mostra que a Hash Rate do Bitcoin está caindo, tá? Está formando um cruzamento aqui, como se fosse um Death Cross aqui da Hash Rate, né? Então, isso aqui é uma... Mostra que o preço do Bitcoin pode cair, porque a rede do Bitcoin tem menos Hash Rate, né? Então, isso aqui é normal, tá? E nesse momento aqui agora, a gente está aqui daqui a pouco cruzando para cima. Então, isso aqui pode ser uma oportunidade de compra, pessoal. Esse indicador aqui, quando ele fica azulzinho, tá? Isso aqui pode ser uma oportunidade de compra boa para o Bitcoin daqui a pouquinho, tá? Então, a gente tem que cuidar aqui agora, porque eu acredito que essa região aqui, até agora, pessoal, acredito que essa região dos 30 mil dólares já foi em fundo, tá? Para mim, nesse momento aqui agora, tá? Vai depender das notícias que vão sair aqui agora. Eu não estou acreditando que ele vai romper os 30 mil, tá? Mas estou aqui agora no meu portfólio de 3, também estou vendido. Se cair, também não vai ser ruim para mim, tá? Mas, enfim, aqui, a qualquer momento, a gente pode ter sinal de compra aqui, né? Essa Hash Rate de curto prazo, ela voltar a subir, né? E cruzar para cima de longo prazo, tá? Então, é um indicador interessante que mostra pontos legais de comprar. E esse indicador aqui tem uma assertividade muito boa, tá? Sempre que ele mostra sinal de compra, tá? No passado aqui, eu poderia até mostrar para você, se eu conseguir aqui, botar no gráfico semanal. Ih, agora a internet não vai me ajudar. Então, aqui tem alguns sinais de compra aqui, pessoal. Aqui no passado, ó. Então, o sinal de compra, o preço sempre dá uma boa subida aqui, tá? Depois do sinal de compra, o preço dá uma boa subida. Esse indicador funciona bastante aqui, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi praticamente isso, tá? Não se esqueçam de criar contas de vocês aqui na PrimeXBT. Semana que vem vai ter aqui também os vídeos tutoriais, mostrando como usar aqui a corretora, vou falar como usar aqui essa função de conversion também, que é muito interessante, tá? Para quem não quer operar aqui, pode copiar outros traders. Então, muito interessante, muita coisa boa aí por vir. Então, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí em breve. Um abraço.